Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Xavi pode ficar no Barcelona quanto tempo quiser, diz Laporta. Marte 26, Reuters. O técnico do Barcelona, Xavi Hernandes, pode continuar no Clube Espanhol por quanto tempo quiser, após seu fantástico começo no cargo, disse o presidente John Laporta, acrescentando que ainda não discutiu uma renovação de contrato com o Esmeia. O Barcelona perdeu apenas uma vez na La Liga, desde que Xavi assumiu o comando técnico em novembro, depois da demissão do holandês Ronald Koeman, e está invicto por todas as competições desde 4 de dezembro. A goleada por 4x0 sobre o arquirrival Real Madrid no último fim de semana aumentou a sequência invicta para 13 partidas, e Laporta foi questionado após o jogo se havia falado com Xavi sobre o seu contrato, com validade até 2024. Temos um treinador que tem uma estima alta pelo Barça, e conhece o clube muito bem. São questões que ainda não tocamos, e que sabemos que teremos que tocar, disse Laporta ao Diário Esportivo, sediado em Barcelona Mundo Deportivo deste sábado. Do jeito que eu vejo, Xavi pode ficar aqui quanto tempo quiser. Uma coisa que acontece é. Como ele conhece a instituição perfeitamente bem e ama o Barça, ele sabe com o que está contribuindo o tempo todo. Ele já fez isso como jogador. A vantagem desses grandes jogadores que se tornam grandes técnicos, é que eles imediatamente sabem o momento deles. Xavi jogou pelo Barça por 17 anos antes de se transferir ao Al-Sad, do Qatar, em 2015, no qual encerrou sua carreira de jogador. Quatro anos depois, ele assumiu o cargo de técnico do Al-Sad, conquistando sete títulos em dois anos e meio. Reportagem de Anitta Kobylinski em Gdansk. Copyright, copyright, Thomson Reuters.